olá sejam todos bem vindos meu nome é Alexandre você está no nosso canal Alex Tutoriais como sempre um vídeo rápido simples que lhe ajuda no seu dia a dia é esse dia vou fazer uns vídeos mais simples e muito rápido de dois três minutos esse é para você esse vídeo é para você que tem um aparelho da Claro TV da Oi TV da Sky qualquer operadora valeu mas se inscreva no nosso canal deixa aquele like compartilhe nossos vídeos e deixa aquele joinha ajuda muita gente no canal então vamos lá se você tem um aparelho desse de qualquer operadora operadora que seja e você quer levar o mesmo aparelho para outra residência você não vai pedir outra assinatura você vai tira das as tomadas deles aqui e leva para outro que é como é que você vai fazer muita gente já sabe para quem não sabe fica a dica valeu você consegue uma antena compra uma antena sei lá e pede alguém para instalar você instala que você souber você tem uma casa na cidade e tem um sítio ou na fazenda porque leva a praga da tua irmã no jogo não importa o que tu vai fazer com esse mesmo aparelho você na outra casa você aponta a antena deixa a antena apontada tudo direitinho quando chegar lá você chega e conecta os cabos que você tirou aqui e você vai ter a mesma programação independente da cidade pode mudar o ângulo da antena da antena mas aí é com o técnico vai fazer se você souber você faz o da claro tv que é esse aqui se você usa o lnb universal e você mudou de cidade mudou de localidade lá ele não pegou ele está bem apontado o sinal da forte mas ele não pega não consegue abrir o que você vai fazer você vai tirar o lnb que fica na antena universal e vai colocar isso aqui ó o cais valeu então é isso você coloca o cais se ele não conseguir abrir no lnb universal onde você levar o seu receptor você leva o receptor chega se tiver bem apontado a primeira vez você vai usar você vai conectar ela vai se ele abrir de primeira beleza se não você mude o lnb bote esse aqui ó se você botar esse aqui ele bem apontado tá lá ele vai pegar e o da sky eu também tenho eu já levei para outros locais não precisei mudar o lnb continua o lnb universal valeu a oi eu não sei não mexer ainda mas a claro tv tem esse defeito se você mudar de local e ela não conseguir abrir o canal lá ela tá bem apontada tudo direitinho você só vai tirar o lnb e tenta um desse aqui o cais botou você vai conseguir sua programação normal e ainda tem uma vantagem você usando esse aparelho aqui ele tem a entrada da antena que vai para o receptor que pode distribuir até para 4 esse tipo 4 ele puxa um prédio todo esse aqui eles estão usando muito e do lado tem antena digital então você puxa aqui para quem não sabe o que é você liga esse aqui na antena digital pronto você tem uma antena digital o mesmo aparelho então é isso a nossa dica de hoje espero que tenham gostado qualquer dúvida pergunte aí se eu souber eu respondo valeu então se inscreva aí um grande abraço fico com deus esse aparelhozinho não pegou tirou trocou bota o outro qualquer coisa tira o lnb universal coloque esse aqui que ela vai funcionar perfeitamente e você não precisa estar é tendo que assinar você foi para outra cidade tal não você só leva o aparelho viu você tem uma casa na praia tem uma casa no sítio sei lá você mora na cidade vai passar o final de semana que levar não precisa assinar você com você bota uma antena lá fixa e quando chegar você só leva o aparelho valeu grande abraço a todos